Aconteceu nesta última quarta-feira mais uma reunião ordinária da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Desta feita se fez presente o Major da Reserva do Exército Brasileiro, o Vitor Hugo, que vai conversar conosco a partir de agora e ele falou na oportunidade sobre o caráter estratégico de Goiás na perspectiva da defesa nacional. E a partir de agora ele fala conosco aqui na São Francisco em relação à importância então de Goiás nesse caráter, nesse projeto estratégico da perspectiva da defesa nacional. Major, muito bom dia Rádio São Francisco, prazer tê-lo conosco aqui. Muito bom dia Evaristo, pra mim é um imenso prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio São Francisco 97.7 FM. Então o estádio de Goiás, ele é um estado estratégico nessa perspectiva de defesa nacional? É muito estratégico. O Goiás está no centro nervoso do país. Anápolis em particular está servida de várias BRs, 153, 060. Nós temos também aqui 414, temos a ferrovia Norte-Sul que cruza aqui vindo do Norte e vai depois lá pra São Paulo. Nós temos o Porto Seco de Anápolis, temos também o Aeroporto de Cargas que está próximo de ser finalizado com a pista pronta já. E temos a base aérea de Anápolis aqui, que agora é chamada de Ala 2, onde vão ser baseados os novos caças F-39, o Gripen e o KC-390, o Cargueiro Militar. E Goiás, além disso, nós temos em Goiânia o Comando de Operações Especiais que abarca as Forças Especiais e os Combatentes Comandos do Exército, eles são a elite combatente do Exército Brasileiro do Brasil inteiro e é sediado em Goiânia. E a gente não tem noção da importância estratégica deles pro Brasil, pra defesa da capital e pra nossa defesa nacional. E ainda temos o Forte Santa Bárbara e Formosa, que congrega a artilharia de mísseis e foguetes do Exército Brasileiro. Então, por todas essas razões, pela economia pujante, pelo povo empreendedor e ordeiro conservador de Goiás, aqui é o coração pujante da defesa nacional do país. Pra que isso aconteça também é necessário investimentos, né, Major? Principalmente aqui no estado de Goiás. Exatamente. E esses investimentos, Evaristo, estão sendo feitos. Se a gente for ver o orçamento do Ministério da Defesa anual, gira em torno, pra custeio e investimento, algo em torno de 20 bilhões de reais. E que se Anápolis, e Anápolis tem sido muito inteligente nesse aspecto, a partir da ação da Associação Comercial Industrial de Anápolis e a ACIA, na figura do seu presidente, o Anastácio, e também de toda a sua diretoria, tá fazendo uma mobilização muito interessante e inteligente de redução do ICMS de 18% pra 4%. Isso vai fazer, aliado à estrutura logística local da cidade, vai fazer com que novos negócios sejam criados aqui na área da Defesa Nacional pra suprir, junto com o centro, novo centro de aquisições que o Ministério da Defesa tem intenção de criar aqui, vai fazer com que parte considerável desses 20 bilhões de reais anuais sejam gastos aqui em Anápolis, gerando pra Goiás ICMS, gerando emprego, gerando economia. Isso a gente vai ver nos próximos anos a transformação da cidade de Anápolis que vai virar, como já é em grande parte, a locomotiva da economia goiana. Bom, se a presença do exército aqui no estado de Goiás é estratégica, por quê? Ó, nós temos a capital federal aqui, na verdade o Distrito Federal, o solo do Distrito Federal é goiano. Eu tive a oportunidade de ir hoje, visitar, ontem na verdade, visitando aí o aeroporto de cargas daqui de Anápolis e visitei uma casa, Evaristo, onde o presidente Juscelino Kubitschek assinou a mensagem ao Congresso Nacional que autorizava o presidente a mudar, modificar a capital federal do Rio de Janeiro pra cá, pro território goiano, que na verdade é o Distrito Federal. Então, a presença do exército aqui tem a ver também com a defesa da nossa capital e as unidades que estão presentes aqui em solo goiano, do exército brasileiro, de modo muito particular, o Comando de Operações Especiais em Goiânia, que emprega, que comanda, congrega as forças especiais e os comandos dos quais eu tive, eu orgulhosamente tive a honra de parte de integrar por quase 10 anos, morando em Goiânia e casei como a Goiânia, meu filho é goiano, em função de eu servir lá nessa unidade de elite do exército brasileiro. Só o fato do exército ter escolhido Goiás pra isso já demonstra a importância que Goiás tem. E depois, quando o exército escolheu colocar a artilharia de mísseis e foguetes, que é uma unidade que aumenta o poder de combate do exército brasileiro em frente aos exércitos de todos os países da América Latina, que não tem uma potência de fogo como essa potência que está sendo instalada em Formosa, isso coloca Goiás entre os principais estados no país em termos de defesa nacional. Entendeu? Pra ter uma ideia, Evaristo, o míssel MT-300, que está sendo desenvolvido também lá em Formosa, que será abarcado lá, vai ter o alcance de 300 quilômetros. E isso aí vai gerar emprego lá, são investimentos bilionários que serão feitos, que estão sendo feitos, tanto em Formosa, quanto em Anápolis, quanto em Goiânia, por causa da presença dessas unidades e do caráter estratégico de Goiás, que foi o motivo da minha palestra ontem na CIA. Major, o exército brasileiro, ele é hoje o mais poderoso da América Latina? Ó, as forças armadas brasileiras como um todo, né? E quando a gente fala de poder de combate de um país, a gente não leva só em consideração o efetivo do exército, a gente tem consideração a capacidade de mobilização. Por exemplo, no Brasil, nós temos aproximadamente 80 mil recrutas sendo incorporados todos os anos, né? Os jovens que completam 18 anos sendo incorporados. As cinco últimas turmas são mobilizáveis de imediato, então a gente tem 400 mil homens que podem ser trazidos imediatamente para dentro do exército em casos de guerra. E mais todos os homens, né? Até 45 anos. Então, como a nossa população é de 206 milhões de habitantes, nós podemos crescer o nosso exército de imediato, de hoje 220 mil homens para 600, 1 milhão e muito rapidamente. A nossa indústria é também uma indústria que tem uma capacidade de produção de armamento, de munição muito grande, porque nós estamos entre as dez maiores economias do mundo, oscilando sempre próximo do quinto, da sexta, da sétima. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, as nossas Forças Armadas hoje, pela expertise que tem, pela capacidade de articulação, pela capilaridade, pela tradição, pela doutrina, pela capacidade de comando, pelas escolas de formação que são excepcionais, com toda certeza eu posso responder de maneira afirmativa, as nossas Forças Armadas são as mais poderosas da América Latina, com toda certeza. Major Vitor Hugo, sucesso. Muito obrigado por essa entrevista, essas informações importantes aqui na Rádio São Francisco. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para tratar dos assuntos ligados à defesa e segurança pública. É um grande prazer, eu desejo um bom dia a todos os seus ouvintes e muito obrigado. São Francisco 97.7 FM, a sua rádio. Que excelente, deixa eu salvar aqui. Se você puder mandar para mim esse áudio. Salvar aqui.